Bom, meninas, hoje eu vou fazer um modelinho de botão de rosa, bem fácil de fazer. Você vai matizar as duas cores e tintas. Vou fazer um giro para cima, como se fosse um U, de cabeça para baixo, pega na pontinha dele e gira para dentro, espera secar, enquanto seca, você matiza novamente. Abraço o botão e juntou ponta com ponta. Matizo novamente para fazer a folhinha. O pincel que eu estou usando é o pincel da Miss Frente. Esse kit está disponível no meu Face à venda, pincel filete para contorno. O kit vem com seis pincéis. Faz o miolinho, dilui a tinta no gel de matizar e faz o contorno. Tchau. Os pincéis usados foram os pincéis da Miss Frente. Quem quiser comprar está disponível lá no meu Facebook, pincel chato, pincel filete. A tinta usada foi a tinta acrílica florida, azul turquesa, amarelo bebê, verde oliva. Aqui tem o creminho de hidratação de pincel, você pode estar usando o creme de cutícula e o gel de matizar, gel de matizar da Acrylex. Se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito e acompanhe os vídeos semanalmente. Um beijão e até o próximo tutorial. Amanhã tem o tutorial da borboleta pedido das meninas do Facebook e depois de amanhã o tutorial de um pássaro. Um beijão meninas, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau.